Eu preciso ver como é que fica esta nossa história de amor Você saiu, não disse nada, embrenhou-se na madrugada E agora vem dizendo que vou e eu pergunto E daí você só avisa quando chega Mas sempre esquece de dizer que vais partir, vais partir Vão ficar lágrimas e lenço e a vontade de chorar Vais partir, vão ficar lágrimas e lenço e a vontade de chorar Leve, amigo, nosso carinho Para que no novo abrigo não sinta tão sozinho Eu preciso ver como é que fica esta nossa história de amor Você saiu, não disse nada, embrenhou-se na madrugada E agora vem dizendo que voltou E eu pergunto E daí você só avisa quando chega Mas sempre esquece de dizer que vais partir, vais partir Vão ficar lágrimas e lenço e a vontade de chorar Mas partir, vão ficar lágrimas e lenço e a vontade de chorar Leve, amigo, nosso carinho Para que no novo abrigo não sinta tão sozinho Leve, amigo, nosso carinho Para que no novo abrigo não sinta tão sozinho